A aluna de hidroginástica chega na academia no bairro de Cajueiro, no Recife, e logo é abordada por dois assaltantes. Um dos homens está armado. A dupla conseguiu levar a bolsa e o carro da vítima. Um professor de educação física testemunhou tudo. É justamente o André Leal que abriu, acionou o portão para que o portão abrisse e ela entrasse. E a partir daí, o que você conseguiu visualizar, André? O cara apontou a arma na minha cara e aí mandou eu deitar. Deitei no chão, fiquei olhando para o chão para evitar qualquer coisa e acabar tudo isso rápido. Aí ela entregou tudo o que ele pediu, fechou o portão, levou o controle do meu portão. E aí a gente esperou o barulho do carro se distanciar para poder todo mundo se organizar e ver o que podia fazer. Ainda segundo o professor de educação física da mulher, após o crime, a polícia foi acionada. Ele também conta que ações criminosas do tipo são frequentes por aqui. É frequente aqui. Qual é a questão do policiamento? Rapaz, tem policiamento, mas tipo, de vez em quando, você não vê constante. Como antigamente, eu estava falando hoje até para um aluno, eu digo, antigamente existia aquela patrulha do bairro. Hoje em dia não tem, né, infelizmente. Câmera de segurança, cerca elétrica e muros altos. Mas essa é uma casa que demonstra bem como a violência interfere na arquitetura das residências aqui do bairro. De acordo com quem vive aqui, não existe hora certa para os criminosos agirem. Essa semana mesmo, escuraram um rapaz lá em cima, né, teve assalto aqui embaixo. Duas horas da tarde, não tem hora. A qualquer hora acontece. Viatura por aqui, o senhor não vê passando? Passando e muitas vezes, geralmente com o vidro fechado. Se você chamar, ninguém escuta. Quando chama um carro da polícia, que eu estou mandando, nunca aparece. É que é assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.